Quanto tempo falta de treino ainda? Cinco minutos. Vamos chamar o Thomas e o Martin pra gente conversar. E se eles não quiserem falar com você, hein? Eles não têm escolha. Eles estão vindo. Pessoal, vocês saíram muito bem hoje. A gente teve um treino incrível. Sim, capitão. Mas vocês têm que se manter ativos porque estão sem fôlego um pouco. Sim, capitão. Thomas e o Martin vêm aqui. A gente precisa conversar. Rápido. Vamos! Thomas e o Martin, algo está acontecendo com vocês. Estão sendo procurados pelas meninas. Caras, vocês vão mesmo falar com elas? Claro que não. Meninas, adeus. Hum, eles rejeitam vocês. Então, como é que a gente vai trazer os caras de volta? E se votássemos pra Diana? De jeito nenhum. A gente não vai se humilhar lá. Meninas, eu sugiro que a gente reclame com a ajuda de saber o Thomas e o Martin. Eles foram rudes com vocês. Vamos fazer isso. Vamos, meninas. Mude, aí está o seu trabalho. O que eu devo dizer, então? Diga seu coração mandar. Vai. O que aconteceu com vocês enquanto estavam lendo Harry Potter? Bom, a gente estava lendo Harry Potter e eu comecei a incomodar ele. Então ele falou, tudo bem, Mude, então vai embora. Adeus. Vai. Porque você sabe, caras como nós, não aguentam chateações. Somos muito sentidos. Ah, Zaki, isso não é sobre mim. Ai, droga, eu estou com muito medo. Vamos. Tudo bem, então, pessoal, escutem. A partir de amanhã vocês vão ter uma nova dieta. Então, chega de lanches. Entenderam isso? Acabou. Diana, nós somos líderes de torcida. Eu sou a capitã e vocês têm que me ouvir, então é o que eu digo. Ok, queria. Eu preciso de uma palavrinha rápida com você. Tudo bem, vocês têm um minuto. Depois a gente vai voltar a seguir as minhas regras. Sério, ter uma garota como capitã é difícil. As meninas são todas tão exigentes.